Boa noite companheiras e companheiros, como vocês podem ver, esse já é o quinto carrinho que eu estou apresentando, totalmente feito em papelão, tudo, 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 inclusive as rodinhas e um pedacinho de plástico, de garrafa PET, que são os vidros. Então, esse carrinho aqui também é um caminhão do exército, um caminhão do exército altamente reforçado, altamente reforçado, vocês vão ver aqui, vou virar lateralmente para vocês poderem ver, aqui tem mais um step, desculpe que a minha mão se torna bastante grande perante ao carrinho, um step, esse step sai, ele é trocado, e aqui na frente, naquela parte lá dentro, toda essa parte, entendeu? Aqui tem, olha, aqui vocês podem ver a descarga, está vendo aqui, a descarga, eu vou mostrar de outro ângulo para vocês poderem ver, entendeu? Ali é a descarga, ele tem, assim, o carrinho vocês podem ver que anda, o carrinho anda, olha, e ele é totalmente, ele é muito reforçado, um carrinho, também os protetores aqui do para-lama, para que não fique jogando a lama toda para trás, para outros carros, e totalmente reforçado, então um carrinho que eu achei muito bonito, um bom acabamento, dentro do meu estilo de tentar fazer tudo com muita rapidez, mas é um carrinho que mais ou menos saiu em condição, bem, é isso aí para vocês, muito obrigado, é muito fácil de fazer os carrinhos, e muito obrigado, espero que vocês gostem.